Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera? Halonyo Tsung aqui com vocês hoje, de novo. Vamos falar de mim, mais precisamente, de alguém que pode estar me interpretando no jogo. Exatamente, meus amigos. Nós vamos falar aí do nosso querido ator do filme lá de Mortal Kombat, na década de 90, o Hiroyuki Tagawa, que interpretou aí o nosso querido e maldito Shenzung ali no filme. Por quê? Revelaram uma imagem dele em 3D, um modelo para o Mortal Kombat 11 aí, e ele tem dado umas tweetadas e umas retweetadas um tanto quanto intrigantes ali, né, Halonyos? Muito intrigantes. Mas antes da gente continuar explicando o que está acontecendo, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube! Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Halonyo Tsung, eu te passo a palavra aí para você começar explicando o que esse charlatão está fazendo aí, cara, que está te interpretando, Então, rapaz, eu fiquei surpreso quando eu vi lá no Twitter que ele está retweetando tudo de Mortal Kombat 11, mano. Se ele aparecer no Mortal Kombat 11, vai ser um sonho realizado. E por que a gente está trazendo esse tema aqui no vídeo de hoje, meus amigos? Porque um usuário lá no Twitter postou uma imagem em modelo 3D do Tagawa como Shenzung, cara, e marcando também o Ed Boon, marcando a Netherrealm, marcando o Twitter do Mortal Kombat também, mostrando como seria ele modelado ali para o Mortal Kombat 11, que é uma versão dele lá do filme, né, a gente vê que ele está com a aparência mais nova na imagem, vocês estão vendo aí que está aparecendo na tela para vocês. E o que mais me chamou a atenção aí, Alanis, no Twitter do Tagawa, é que ele tem retweetado absolutamente tudo há bastante tempo aí do Mortal Kombat 11, principalmente essa imagem quando ela foi apresentada lá para ele, entendeu? E ele fez um tweet bastante curioso, né, meu amigo? A respeito dos retweets que ele tem feito, ele chegou a retweetar, inclusive, o reveal do Mortal Kombat 11, cara, dia 17 de janeiro. Então a pegada é que ele está por dentro do que está acontecendo, né? Sobre essa resposta que você comentou aí em cima do tweet, né? Ele comenta assim a resposta, né? Eu não vou ler tudo, só alguns pedaços, mas são interessantes aqui. Ele fala, ah, realidade alternativa, universos paralelos, e aí num outro pedaço ele coloca ali, entra o Shang Tsung na toca do coelho e sai o Nobosuke, que é o personagem novo dele, né? A gente vê que ele sabe o que está acontecendo no Mortal Kombat, porque ele fala, né, a realidade de universos paralelos. Ele aumenta aqui também a viagem no tempo, então ele sabe o que está acontecendo. Exatamente, cara, e isso deixou os fãs de Mortal Kombat, inclusive a gente também, muito animado com isso aqui que está rolando, porque no Mortal Kombat 1, cara, a gente sabe que o filme tem muitos problemas aí, mas foi um dos primeiros filmes de games que fez sucesso. E ficou bom, diga-se de passagem. Exato, cara, pra época ele ficou muito bom. Se a gente for olhar hoje assim, a gente vê vários problemas ali, questão de coreografia, esses negócios assim que é um pouco mais lento, alguns personagens ali que não encaixaram tão bem, mas o Shang Tsung, cara, o Tagawa, foi um dos grandes acertos do filme, pelo menos pra mim e pro Alanius aqui, que a gente achou espetacular como ele encarnou o personagem. E por que a gente está comentando tudo isso aqui e da nossa expectativa deles participar do Mortal Kombat 11? Vale lembrar, meus amigos, que o Ed Boon comentou numa entrevista e não tem muito tempo que os fãs podem esperar aí uma grande surpresa com relação a um rosto muito conhecido, famoso, que vai emprestar o seu rosto pra poder dar vida a um personagem dentro do Mortal Kombat 11, cara. Então isso deixou a gente bastante intrigado sobre quem poderia ser e com os rumores fortíssimos aí do retorno do Shang Tsung, tudo leva a crer que ele vai aparecer de fato, e a gente vendo agora aqui os retweets do Tagawa em cima dessas coisas de produção, até esse comentário dele aqui que mostra que ele está por dentro do que está acontecendo no enredo, isso só reforça ainda mais, mas ressaltamos aqui, a gente não está confirmando nada, esse daqui é só um rumor mesmo, é só uma teoria que a gente está em cima aqui do que está acontecendo, que a gente gostaria muito, né Alanius? Você gostaria? O lance do Robin Shaw como o Liu Kang, o Tagawa como o Shang Tsung, o Christopher Lambert como o Raiden, Lyndon Ashby como o Johnny Cage, esses assim, pra mim, foram acertos muito grandes no filme. Eu acho que o Robin Shaw como o Liu Kang, ele se deu muito bem, Christopher Lambert pra mim, ele é o Raiden até hoje, ele já foi o Highlander durante muito tempo, mas hoje pra mim ele é o Raiden, o Lyndon Ashby, ele deu a cara pro Johnny Cage do que a gente vê o Johnny Cage hoje nos jogos. Ele trouxe pro filme do Mortal Kombat um Johnny Cage assim, daquele jeitão mesmo, metido e também um pouco mais cômico, né? Ele foi o alívio cômico do filme ali em muitos momentos, entendeu? Ele quebra aquele clima mais misterioso e sério que tem, então eu achei isso muito legal também no personagem, ele encaixa muito bem. Eu só não gostei dele ter matado o Scobo daquela forma tão ridícula, mas beleza. E sobre os filmes, meus amigos, a gente tá comentando sobre ele aqui rapidamente, mas a gente ainda quer fazer um vídeo, né, Alanius, especificamente aí sobre os filmes, pra gente poder falar do 1, da aniquilação, da conquista, da série também, e também fazer um paralelo no que poderia dar certo num próximo filme do Mortal Kombat, né, cara? Que dizem aí que vai vir, né? A gente não tem certeza de nada ainda, o negócio parece mais boato do que qualquer outra coisa. E agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, o que que você acha disso tudo que tá acontecendo aí, desses rumores fortes aí do Hiroyuki Tagawa sendo o Shenzung no Mortal Kombat 11. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram dele no filme, se vocês gostariam que ele realmente estivesse participando, que ele fosse essa pessoa famosa e conhecida aí da galera do Mortal Kombat, né, dos fãs, pra poder dar vida ao personagem, ao feiticeiro no jogo. A gente vai gostar bastante de conversar com você sobre isso aqui nos comentários. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou desse seu 12 molhado na palpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Sua alma é minha.